Eu não disse que era rápido, voltei, deixa eu te convidar para conhecer o nosso Instagram também, além do arroba da TV Tambaú, tem o arroba TudoDeBichoTV, um cantinho só nosso para a gente interagir bastante e tem sorteio lá, lembrando que aqueles sorteios que eu tinha prometido do dia de beleza, a gente vai esperar um pouquinho, mas a parceria com a Casa dos Criadores está tudo certo, então passando esse momento nebuloso, a gente volta com essa promoção do dia da beleza, mas agora tem sim um sorteio lá no TudoDeBicho, então vai lá e participa, deixa eu mandar beijo para a Mary, para a Kay, para o Sérgio, Sérgio, muito obrigada pelo elogio, para a Joelma, para a Luciane, para o Arthur Felinto, que todo sábado está aqui com a gente, vou mandar beijo para a mamãe dele também, a Laila, e para a Lani Bezerra, para a Ana Cecília, para o Enildo Fastino, para a Valquíria Santiago, para a Laiane e para a Rosângela. Gente, muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho do sábado de vocês com a gente, é sempre bom ter essa relação. E agora, vamos testar os conhecimentos? Se liga nessa! A resposta certa eu te dou daqui a pouquinho. Eu sempre falo que vocês podem estar interagindo com a gente e participando do nosso programa. Por isso, semana passada, a Maria Heloísa deixou uma mensagem para a gente que adora o TudoDeBicho e que vai ganhar um cãozinho. E aí, Maria Heloísa, para te ajudar, a gente preparou uma reportagem para os tutores de primeira viagem. Vamos ver? Quando resolvemos ter um cãozinho, é preciso pensar e planejar a nova rotina. Primeiro, é necessário que o tutor escolha a raça do novo integrante da família. Olha, é importante ela saber o tipo de raça mais adequado para o ambiente onde ela mora. Se é casa, se é apartamento, se ela tem espaço dentro da casa ou do apartamento para cuidar, se ela vai ter tempo para passear com o animal. Então, se estiver em apartamento, é melhor um animal de pequeno porte, que não lata muito. Se for uma casa, pode ser que ela tenha a opção de escolher um animal de grande porte, porque funciona também como um cão de guarda. É um animal com muito pelo, tem que ter cuidado com o calor, para ele não ficar sentindo muito calor. Então, tem que ser um ambiente arejado. O tutor precisa também ter alguns cuidados. De início, um brinquedinho, quando ele é pequenininho. Filhotes, existem rações específicas para cães filhotes, de zero a cinco meses. Depois, rações de seis meses a um ano. Eles, a partir de 45 dias, já tomariam as medidas preventivas, né? Imunológicas, como as vacinas. É importante também ter uma coloeira, uma guia? É, mas de início, eles só vão poder passear após tomarem todas as doses das vacinas. Aí, eles estariam com quatro, cinco meses de idade, né? Banho, a gente indica, depois das doses de vacinas também. Então, por enquanto, um banho a seco. Nada de ficar dando banho em filhotinhos de 45 dias, dois meses, por enquanto, né? Além disso, nós separamos alguns itens que o tutor deve investir. Primeiramente, você precisa de um comedouro para você colocar a ração e também um bebedouro para ele tomar água. Um cachorro de pequeno porte, quando é filhote, é que nem uma criança. Tem muita energia, né? Então, ele precisa de alguns brinquedos mais específicos. E aqui, eu trouxe alguns para você ver. Esse brinquedo, ele é tipo um massageador, bucal, né? Porque aumenta aquela fase de dentição, fica a gengiva coçando muito. Então, o animal, se não ter com o que brincar, ele vai pegar o sapato da sua mãe ou o seu sapato, Maria Luísa, tá vendo? Aí, você vai ficar chateada. Aí, depois do brinquedo, é muito importante você também saber qual produto para banho você usar. Então, eu trouxe aqui um shampoo específico para filhote, claro. Porque o filhote, tem gente que não sabe, quer dar banho toda semana. Filhote não pode tomar banho toda semana. Aí, Fábio, mas eu dei banho no meu bichinho, ele acabou fazendo xixi, se molhou, ele tá fedendo. Então, não se preocupe, tem um produto também muito bom que é chamado banho seco. Esse banho seco, ele tem a finalidade de neutralizar e tirar aquela sujeira do cachorro. Então, essas são algumas dicas, Maria Luísa, que você tem que ter antes de você adquirir um animal. E olha, Maria Luísa, o mais essencial mesmo é o amor que a gente precisa dar para eles, né? É o seu primeiro, então aproveite, tá? Curta bastante, porque assim como a gente tem muito amor para dar, eles também têm muito amor para dar para a gente. E é sempre um aprendizado. E agora, vamos dar uma pausa rapidinho, porque a Yara tem um super recado lá da Casa dos Criadores. Vai que é tua, Yara. Quero apresentar a vocês esses produtinhos. E sei que vai valer muito a pena você conhecer mais um pouquinho deles, certo? Então, vamos lá. Como exemplo, vou falar sobre esse produto aqui, que é da Ouro Fino, certo? Que se chama Herbalvete. Ele é indicado como desinfetante e tem a ação bactericida, fungicida e viricida também. Onde você pode estar fazendo a higienização no local onde o seu pet costuma ficar e também por toda a casa. Não vai fazer mal algum, certo? Apenas vai trazer benefício, porque não vai agredir a pele do animal. E o modo de uso dele é bem prático, certo? Apenas 1ml para 500ml de água. E daí você pode estar fazendo a higienização da sua casa com água e sabão. E após seco, você vem com o Herbalvete já diluído e usa na casa. Com uma função desinfetante, certo? Então, o Herbalvete, quanto o esteril também, é um ótimo produto. Onde você pode estar fazendo a higienização do ambiente. Para o seu pet ficar mais protegido e também livres de doenças. Apesar dos pets não serem transmissores desse vírus, certo? Mas é importante sim a gente manter a casa higienizada. Durante esse surto de pandemia, você não precisa sair de casa, certo? Porque a casa dos criadores, tanto Torre quanto Bessa, nós estamos com delivery, certo? Através de WhatsApp, Instagram e nosso site também, você pode estar nos ligando, entrando em contato. Que nós vamos fazer entrega na sua casa. Ou seja, você não precisa sair, entre em contato conosco no 3225-1848 Ou no nosso WhatsApp, que é o 988-385407, certo? Nós aguardamos por vocês e vamos nos prevenir, né? Lembrando que a casa dos criadores tem duas unidades. Uma no Bessa, na Avenida Afonso Pena. E a outra na Torre, na Avenida Barão de Mamanguape. Deixa eu te perguntar, olha bem essa foto. É cão ou unicórnio? Pois é, um acidente durante o nascimento do cãozinho Raé, fez com que ele perdesse sua orelha esquerda. À medida que foi crescendo, a orelha direita do filhote acabou migrando para o topo da cabeça. Isso fez com que o Golden viralizasse nas redes sociais e fosse chamado de unicórnio por muitos internautas. Raé consegue viver bem com apenas uma orelha, mas isso não significa que não precisa de cuidados e atenção. A pandemia do novo coronavírus fez com que as cidades decretassem situação de emergência. E o bom mesmo, nesse momento, é ficar em casa. Mas quem tem um pet sabe que às vezes é muito complicado ficar com ele só em casa, porque tem muitos cães que são acostumados a passear todos os dias. E aí, o que fazer? Calma, que a gente separou umas dicas para você entreter o seu pet nesse momento. Oi gente, boa tarde. Eu sou a Amanda. Eu sou a Erika. E a gente está aqui hoje para mostrar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer com o pet em casa. Exatamente. Nesse período em que nós não podemos sair de casa, não é tão recomendado, a gente vai passar algumas dicas de brincadeiras, de brinquedos e de adestramento também, para que vocês possam utilizar com os cães de vocês em casa. São ideias simples, alguns brinquedos super acessíveis e qualquer um pode fazer, inclusive a criançada em casa. Exatamente. Vamos às dicas? Gente, vejam só, esse daqui é um boneco recheado. Existem várias marcas e a gente recheou ele aqui com uma comidinha em patê, mas você pode colocar ração e vários tipos de recheio. Tem muitas receitas na internet. E a ideia é que a gente preencha todo o corpinho do boneco e ofereça para o cachorro. Uma dica bem legal também é congelar, porque congelado, além do cachorro se refrescar, ele demora muito mais a terminar o conteúdo que está aqui dentro do brinquedo. E aí ele gasta energia física e mental, porque ele tem que tentar tirar tudo que está aqui dentro. Essa é uma atividade que a gente chama de enriquecimento ambiental, onde a gente enriquece o ambiente do cachorro sem que ele precise ir para a rua. Então o cachorro vai comendo tudo que tem dentro do brinquedo. Quanto mais congelado, mais trabalhoso. E aí ele vai gastando energia mental para tentar retirar tudo que está ali dentro, todo o alimento. E com isso ele vai desenvolvendo a inteligência dele. Olha só, a gente tem aqui uma bolinha que é dispenser de petisco. Ela tem umas aberturas laterais e a gente coloca aqui o petisco, o biscoito. E aí o cachorro vai tentar tirar esse alimento daí de dentro. A ideia é que seja uma coisa bem atrativa para o cachorro, tá? E como ele é um brinquedo inteligente, o que vai acontecer? O cachorro vai interagir com ele e vai tentar rolar e a comida cair de dentro. Agora, se você não coloca um alimento que não é interessante para o cachorro, ele vai perder o interesse. Então o nível de dificuldade tem que começar fácil para depois ficar difícil. É que a gente estimule com o petisco e o brinquedo junto para que ele entenda que esse petisco vai sair desse brinquedo. Em casa, às vezes, a gente tem dificuldade porque nem todo cachorro se interessa por todo tipo de brinquedo. Ele, por exemplo, não gosta de bolinha. Então, para ela, outro brinquedo pode ser mais atrativo. Isso é importante, que a gente conheça quais são as características do nosso cachorro e do que ele gosta ou não. E a gente testa várias maneiras, várias formas para que o cachorro se interesse, tá? Se não deu certo a bolinha, a gente vai continuar insistindo porque ela vai conseguir, depois de um tempo, brincar com esse material. Muito bom, Vanguela! Muito bem! Já começa a haver um interesse pelo material, tá? O importante é que vocês não desistam, tá? Treinar cachorro é uma persistência, é uma insistência. Uma das formas sustentáveis e utilização de materiais recicláveis é o uso da garrafa PET. Ela pode ser pequena, média ou grande, tá? Ela tem a mesma função dos brinquedos inteligentes. Eu fiz um furinho aqui, ó. Outro furinho, mais furos, que é para que o petisco que vai ser oferecido para o animal possa cair de uma maneira fácil. Lembra, coloca pequenininho primeiro, para que esse petisco caia mais fácil e o cachorro se interesse por ele. E depois você vai aumentando o grau de dificuldade, tá? A recomendação inicial é que você observe o uso da garrafa, porque a maioria dos cães retiram as tampas e mordem. E isso pode ser perigoso caso haja ingestão. Então, pelo gargalo da garrafa... Inicialmente a gente vai fechar, já que nós vamos observar como é que o animal vai se cortar durante a brincadeira. Nós estávamos apresentando a garrafa PET com a Andy, mas como estamos em um ambiente diferente, ela não se habituou muito bem. E nós estamos utilizando agora o cão que se chama Cadu. Ele é um filhote de Bordepole, ele está com 3 meses de idade e é uma ótima interação, principalmente para filhotes, que tem muita energia para gastar. A gente pode utilizar em casa as bandejinhas de ovo. Pode ser aquela bandejinha maior que é de isopor e essa daqui que é de plástico. E ela tem níveis, a gente pode considerar níveis de dificuldade. Primeiro a gente começa colocando com ela aberta, vai ser fácil para o cachorro conseguir abrir e comer. E aí, como ela tem umas travinhas, a gente consegue fazer o nível de dificuldade aumentar. Então, quando o seu cachorro já estiver mais ativo na brincadeira, você pode começar a colocar essas travinhas. E o legal é que tudo isso aqui depois, depois que destruir, o cachorro vai brincar e destruir e vai para o lixo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das nossas primeiras dicas. Virão muitas mais dicas por aí, fiquem ligados. No início do bloco eu te perguntei qual classe o morcego pertence. E a resposta certa é a número 1, mamífero. Antes de encerrar o programa, eu queria conversar um pouquinho com você. A gente bateu muito nessa questão do coronavírus durante todo o tudo de bicho. Mas é, porque para alguém aí parece que o coronavírus, essa doença é uma coisa distante. Mas não é, minha gente. Não se iludam. É preciso pânico? Não. É preciso ter cuidado. Cuidados que você pode ter aí na sua casa, como lavar as mãos, passar sempre o álcool em gel. E por falar em álcool em gel, água e sabão resolvem e muito. Então, se você está em casa, prefira lavar as mãos com água e sabão. E aí, se você for sair, não. Use o álcool em gel. É para a gente abastecer a nossa dispensa com o que a gente precisa. Não leve a mais, porque quando você leva a mais, o outro não vai poder comprar. E quando ele for comprar, vai estar muito mais caro. Nesse momento, é o momento de você se ajudar. É de você ajudar ao próximo. É da gente se unir, tá? Então, pense que esse é um problema que vai passar. Mas que depende muito do que a gente está fazendo agora. Então, eu te peço, fique em casa. Não saia se não tiver necessidade. Se você tem um velhinho que você ama, você vai querer o seu coroa vivo. Então, depende de mim e depende de você. Durante todo esse programa, durante toda essa temporada, nós vamos deixar os nossos programas gravados para que assim a nossa equipe também possa ficar em quarentena. Eu vou fazer a minha parte e eu espero que você faça a sua também. Recado dado, nosso programa vai estar prontinho daqui a pouco, disponível lá no Portal T5. Porque se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, você vai poder rever. E se você quiser saber mais, manda mensagem para a gente lá no nosso Instagram, o arroba TV Tambaú. E também no arroba TudoDeBichoTV, que nós vamos sim trazer esses questionamentos de vocês e tentar respondê-los. Então, lembrando, semana que vem eu te espero nesse mesmo horário com conteúdo inédito, muito bacana para você e sua família aproveitar o tempo que vocês têm juntos em casa. Combinado? Então, até semana que vem nesse mesmo horário, 12h30. Muitos beijos e lambejos. Até semana que vem. Muitos beijos e lambejos.